Amém, podemos sair daqui abençoados, amém, você pode bater palmas pra Deus, recebe essa palavra, guarda no seu coração, em nome de Jesus, guarda no seu coração pra sempre, amém, vamos sair daqui abençoado agora, já estamos totalmente abençoados, já, aleluia, aleluia, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, a gente vai cantar essa música de bênção, essa música, sabe quando o pastor Toninho fala assim, que a paz, sabe aquela bênção apostólica, a gente faz aqui na nosso culto de mulheres, cantado, então você vai fazer igual você faz no final, assim, pra receber a bênção de Deus, a gente fala assim, não quis a bênção, a bênção se apartou, vai embora, mas, amou a maldição, ela vem, não quis a bênção, a bênção vai embora, mas eu não quero que ela vá embora, eu quero que ela vá comigo embora, pra minha casa, você também? Amém? Então faz assim, vamos pedir a bênção do Senhor Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Cristo Que nos tenha Abençoado Ele vem Com toda sorte Com toda sorte de Todas as bênçãos Todas as bênçãos Todas as bênçãos Abençoe esse fogo Deus Bendito Deus e Pai O nosso Senhor Jesus Cristo Bendito Deus e Pai Bendito Deus e Pai Ele tem Abençoado Ele tem Abençoado Por toda sorte de Li Abençoado Ele tem Agora fala assim, ó Saímos daqui Abençoados E pode colocar nos pés Haverá bênção Bênção Haverá bênção Saia daqui abençoada em nome de Jesus Amém? Amém! Obrigada, Deus!